Bom dia, catarinenses, bom dia, deputadas, bom dia, deputados. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, deputado Alba, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da 12ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 3 de março de 2021. Presidência, deputados Mauro de Nadal, Nilson Berlanda. Secretarias, deputado Ricardo Alba. Às 14 horas do dia 3 do mês de março de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações, fizeram uso da palavra o senhor deputado Sargento Lima e as senhoras deputadas Luciane Carminati e Paulinha. Grande expediente, neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra aos senhores deputados. Padre Pedro Baldiceira, PT, Ada de Luca e Moacir Sopelsa, MDB Novo, Moacir Scudlark, PSL-PL, José Milton Schaefer, PP-PSB e Ismael dos Santos, PSD-PSC. Ordem do dia. Após ter discutido pelos senhores deputados José Milton Schaefer, Fabiano da Luz, Valdir Cobalquini e doutor Vicente Caropreso, foi aprovada em turno único a admissibilidade da medida provisória 0232-2020. Após ser discutido pelos senhores deputados José Milton Schaefer, Jerry Comper e Valdir Cobalquini, foi aprovada em turno único a admissibilidade da medida provisória 0234-2021. Após ser discutido pelos senhores deputados Gessé Lopes, Kennedy Nunes, doutor Vicente Caropreso, Sargento Lima, Ivan Nats e Bruno Souza e pelas senhoras deputadas Ada de Luca, Ana Caroline Campagnolo e Marlene Fengler, foi aprovado em turno único por maioria o projeto de lei 0109-2020. Foram aprovados os pedidos de informação números 107 a 124-2021 e as moções números 100 a 105-2021, bem como os requerimentos números 229 e 231-2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 226 a 228, 230 e 232 a 234-2021 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 267 a 284-2021. Explicações pessoais, fizeram uso da palavra os senhores deputados Ricardo Alba, Fabiano da Luz, Ivan Nats e Kennedy Nunes. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presenteata. Obrigado, deputado Alba. Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo número 106 do Regimento Interno, dou por aprovado. Solicito a assessoria que proceda à distribuição de expedientes. Entraremos imediatamente em breves comunicações. O primeiro deputado escrito no dia de hoje, deputado Márcio Machado, por 10 minutos, deputado. Muito obrigado, presidente em exercício, deputado Nilson Berlanda. Cumprimentar todos os colegas deputados que estão na Assembleia, que estão através de home office também, trabalhando à distância. Aos servidores, quem nos assiste nos canais respectivos, meu cumprimento. Senhor presidente, ontem nós tivemos uma reunião aqui em Lages, na Câmara de Vereadores, no qual nós unimos lideranças, além dos 16 vereadores, a deputada Carmes Anoto, eu representando a Assembleia, prefeito Antônio Seron, secretários, diretores dos hospitais, para que a gente possa passar um panorama e analisar o que nós podemos fazer como ações efetivas e concretas no que tange, por exemplo, a abertura da nova ala do Hospital Tereza Ramos em sua plenitude, uma vez que só um andar, que é da UTI Covid, está aberto. E aí, fazendo uma pequena análise, e aqui quero ressaltar a importância desse debate, no qual o secretário de Estado e o diretor do hospital disseram que aqui a região está com falta de profissionais. E eu fui analisar os últimos cinco certames no que tange ao processo seletivo para a contratação no Hospital Tereza Ramos. Foram abertos dois editais no mês de março deste ano, um edital para a contratação de um enfermeiro, quero ressaltar um enfermeiro e um psicólogo, e o restante são médicos. Pois bem, o outro certame, ele abre para um médico especialista em auditoria. Dando continuidade, em janeiro, dia 5, foi aberto o primeiro edital do ano para a Lages. E lá nós temos também médicos. Só que o que nos chama a atenção é que são os mesmos médicos solicitados no processo de 2021, 2 de março. Por quê? Porque não conseguiram contratar. Então, tem médicos na área de ginecologia, na área de cirurgias oncológicas, que era a questão do câncer. Então, eles não conseguem contratar porque não tem profissionais. Mas o que me chamou a atenção é que não tem técnicos na área administrativa e técnicos na área de enfermagem. Apenas um no mês de março. Daí eu fui dar uma olhada. Poxa, vim. Então, quer dizer que nos outros meses, em 2020, nós tivemos processos seletivos relacionados a essa contratação. E lá em dezembro de 2020, nós temos também médicos, aberto processo seletivo, e um farmacêutico. E o que nos chama a atenção é que são os mesmos dos certames anteriores, porque não tem médicos para contratar. E no outro, apenas analisando cinco processos seletivos, dia 18 de novembro, também médicos. Também médicos. E aí o que me chama a atenção é, poxa vida, não tem mão de obra, de acordo com a secretaria. Mas também não é chamado um processo seletivo amplo, para que as pessoas possam ser contratadas. Precisa de um processo seletivo permanente. Uma vez que nós estamos numa crise caótica, à vista hoje, o que eu consigo enxergar é que o sistema está no seu limite e a visão é que ele vai entrar num colapso total. No Rio Grande do Sul, o meu irmão é médico e estava comentando que lá a situação está caótica. Os pacientes com a Covid não têm mais leitos, não têm mais UTI para atender eles, disponível, e eles estão nos corredores, em cima de macas, esperando para poder ter um quarto, ter um atendimento adequado. Então, o que nos chama a atenção é isso. E aí, o secretário, o diretor do hospital Tereza Ramos, que é o Maurício Batalha, comentou que o governo do estado assinou um documento para recontratar a empresa para concluir a obra, que está faltando 4, 5% do seu conclusão. E aí, o que a gente fica abismado é, no ano passado, quando foram iniciadas as tratativas do hospital de campanha em Itajaí, era muito rápido, era muito célebre e que a casa travou o procedimento porque existia muita dúvida na contratação e que, de fato, seria colocado naquele momento o dinheiro jogado fora. Porque uma estrutura que você é temporária e aquele recurso que não é pouco poderia ter sido aplicado nos outros hospitais. Pois bem, agora que nós estamos precisando de uma ação rápida, efetiva e com celeridade, nós não conseguimos chegar a isso. Por que não abrir um hospital de campanha no próprio hospital Tereza Ramos, na Nova Fala, nós temos aqui o Centro Serra, que é um lugar de eventos que está parado, gigantesco, tem transformador, tem condições de abranger um hospital, para que a gente possa atender as pessoas nesse momento que elas mais precisam. Porque ela cria uma ramificação destrutiva, porque além da questão do combate à Covid, que agora está pegando a juventude, ontem, o secretário municipal de saúde de Laje, o Clayton comentou que chegou no sistema de saúde um jovem com 21 anos e que ele já estava muito prejudicado e que eles conseguiram, de uma forma muito homérica, podemos dizer assim, conseguir colocar ele numa unidade para ele poder ser atendido. porque a juventude está chegando de manhã contaminada, de tarde está no hospital e de noite está na UTI. Por quê? Porque não tem imunidade alta, porque vários fatores colaboram. Porque a juventude, deputado Neodir Sareta, eles entendiam que eram imunes, eles entendiam que eram super-homem. Mas só que eles não eram, porque o grupo de risco, que são os nossos avós, os obesos, os hipertensos, é um grupo de risco. Só que todos estão propensos a serem contaminados. E agora começou as multas aqui em Laje, o pessoal, nossa, que absurdo uma multa. Poxa vida! Mas o meu direito individual não pode ser superior ao direito coletivo numa crise que nós estamos numa guerra. As pessoas não entendem. Se eu estou numa guerra, eu não posso passear na rua como se nada tivesse acontecido, porque eu vou levar chumbo. Agora, eu estou numa guerra, eu vejo as pessoas andando sem máscara e aí prejudica a grande coletividade. Onde eu quero chegar? Que o governo tenha uma atitude. Que o governo se posicione rápido. Que abra um processo seletivo para os técnicos. Ah, eles não têm qualificação. Qualifica? Qualifica eles. Ah, porque eles estão se formando. É isso que eu escutei. Estão se formando, mas não têm capacidade. Poxa, então nós estamos formando quem? Um exército de analfabetos funcionais, eu não quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que as nossas instituições são altamente qualificadas e que saem pessoas qualificadas. É isso que nós precisamos compreender. Então, o que nós precisamos também? Que a partir desse momento de turbulência, que o governo centralizou a compra, o governo federal, que a hora que ele puder e que entender, ele possa também descentralizar a compra para os estados-membros. Eu acredito nisso, que é importante também que a gente possa aderir a outros laboratórios. A deputada Carmen Zanotto comentou que o governo entendeu a importância e agora abriu o leque para outros laboratórios que tenham comprovação na questão das vacinas. E também que a gente possa chegar ao momento, deputado Neudir Sareta, que as vacinas possam ser compradas nas farmácias e serem aplicadas, para que aquelas pessoas que têm condições já se imunizem e daí reduz a ação do Estado para quem realmente tenha condições de pagar a vacina. Então, eu acredito que nós precisamos, sim, que a nova ala do Hospital Tereza Ramos seja aberta. Nós não aguentamos mais isso, não aguentamos, porque nós precisamos dessa política efetiva. Cadê os processos seletivos para os técnicos de enfermagem? Ou não precisa de técnico de enfermagem? Essa é a dúvida. Que para no ar. Dos cinco processos seletivos, apenas um tem para um enfermeiro. Um enfermeiro. O restante são médicos que eles não conseguiram contratar. Porque não tem mais mercado disponível. Porque o grupo da medicina se fechou de uma maneira tão forte e, quando entra nesses colapsos, a gente vê na pele, como já estava vendo antes, porque o sistema está altamente nocivo, a gente vê a necessidade da abertura, sim, de novos cursos. Fico muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Próximo inscrito, Felipe Estevam, por dez minutos, deputado. Muito bom dia, senhoras e senhores. Hoje eu quero dividir a minha fala aqui em duas etapas. E a primeira eu quero falar desse PL, que nós viemos trabalhando muito, que visa dar transparência nesse processo da vacinação. O governo do estado de Santa Catarina cuidou muito bem da logística. A secretaria, o Ministério da Saúde vem distribuindo as vacinas aos estados e eles cuidam da logística. Vêm as vacinas para a capital. Então, é determinado que os secretários, eles venham até a capital, levem essas vacinas. Só que não foi implantado nenhuma metodologia de fiscalização. Ou seja, é entregue ao município e cada um faz como quer. E aí, choveram os casos, para ser bem prático, para que você, cidadão catarinense, se entenda, do tal fura-fila que você ouve. São inúmeros casos e escândalos. Teve um caso de Bom Jardim da Serra, onde o secretário vacinou a esposa e disse, não, foi um gesto de amor. Eu fiz, foi um gesto de amor. Na verdade, não foi um gesto de amor, foi uma canalice. Ali tinha senhores de 70, 75, de 80 anos aguardando que para eles é caso de vida ou morte, enclausurados dentro de suas casas há meses esperando a oportunidade de se vacinar, de ter esse alívio não só na sua saúde, mas até psicologicamente, emocionalmente. E aí, de repente, eles têm que se deparar com uma notícia como essa. Poxa, o secretário vacinou a esposa e eu, quando vai chegar a minha vez? Então, isso começou a gerar muitas denúncias, inúmeros casos, como teve agora ali em Garopaba, profissionais de uma academia privada. Não, mas são da frente de combate. Mas como? Profissionais de educação física de uma academia que é privada. Inúmeros casos acontecendo pelo Estado. Então, para dar transparência, nós criamos esse projeto de lei, que já recebeu uma carta aberta de apoio do Ministério Público, da OAB, que está tramitando aqui na casa. Eu quero pedir aos parlamentares que olhem com carinho. É a parcela de cooperação do parlamento, mais um tijolinho nessa construção do combate ao Covid. E a gente quer deixar nossa marca nessa história. Eu acho que é algo nobre que essa casa está tramitando nas comissões e ela pode aprovar, pode ser lei. Ela altera a lei da transparência, ou seja, ela obriga o município a publicar, a publicizar em uma plataforma via internet, onde o cidadão pode acompanhar. Então, você, cidadão catarinense, também pode fiscalizar. A ideia não é expor ninguém, como um ou outro, isso é a ditadura sanitária. Não, a ideia não é expor ninguém ou dados pessoais de alguém, mas é dar transparência nesse processo da vacinação. Foram poucas doses que chegou. Outro caso que, até coibir casos como esse, foi 500 vacinas para o município, eu não vou expor aqui. Mas, ao chegar lá, o secretário de saúde aplicou 200 vacinas e guardou 300. E ele disse, olha, eu preciso contingenciar. Eu não sei quando vem a segunda remessa. Olha que absurdo. Então, isso não pode acontecer. Por isso, nós estamos trabalhando. Eu quero agradecer a todos os parlamentares de unanimidade. Foi votado aqui para que ele tramitasse em caráter de urgência. Deputado Felipe Estevam. Tem liberdade. Deputado Felipe Estevam. Quando puder me dar uma parte, deputado Neudir Sareta. Tem liberdade, deputado. Deputado Felipe, eu quero ressaltar essa sua preocupação. E eu comungo também com coibir todo tipo de fura-fila. Mas eu queria ressaltar também, sem tirar o mérito do seu projeto, é que está um pouco invertido a coisa. Eu penso que o centro da discussão é a quantidade de vacinas. E virou meio que o centro da discussão o tal fura-fila nesse Brasil, afora. Tanto é que esse projeto é para tentar evitar isso. E eu, nesse sentido, lhe parabenizo pela iniciativa. Mas o centro disso é a pouca vacina. O que faz com que a gente... O que virou o negócio de um tal de... Ah, vou ver porque alguém furou uma fila, porque um passou, o outro passou. E eu não gostaria que esse debate predominasse sobre o debate da importância das vacinas. Tanto isso é que nós estamos há horas aqui, inclusive nessa casa e o Brasil inteiro, clamando para que o Ministério da Saúde faça acordo com mais farmacêuticas. E ele não se abria para isso, fez apenas o acordo com a AstraZeneca e depois ali foi levado e, vamos dizer, pressionado para fazer ali com o Butantan, com a Coronavac. E, finalmente, ontem, sinalizou, deputado Márcio Vassalense citou, sinalizou aí outros acordos que já deviam ter sido feitos. Então, eu quero fazer-se a parte, e sei de todo o seu trabalho, deputado Felipe, sua intenção, e é bacana isso, e não pode haver realmente o fura-fila, mas que isso não seja a predominância. A predominância nossa, no meu entendimento, é buscar mais vacinas, porque essas denúncias do fura-fila vão acabar, porque vai ter mais vacinas. Mas, de qualquer forma, a sua intenção é muito boa e eu quero parabenizar o seu esforço também. Muito obrigado, deputado, pelo a parte. Tem um versículo bíblico que diz, basta a cada dia o seu mal. Então, é claro que nós temos que lutar, e é óbvio, o governo começou em 18 de janeiro e até agora foram 405 mil doses, muito pouco, é pouquíssimo. Mas, aqui nós estamos debatendo a questão de um problema em si que aconteceu, que o governo cuidou da logística, não teve nenhuma, algo que desse responsabilidade aos secretários e aos prefeitos, acabou acontecendo alguns casos, mas com certeza será a luta de todos nós para fazer pressão nos parlamentares federais, para trabalhar, para que haja uma política pública que dê mais celeridade nesse processo de chegar mais vacinas aos estados. Teve estados que parece que foram mais beneficiados do que Santa Catarina, sem dúvida, temos um desafio pela frente, mas, no meu debate, discurso aqui em si, eu estou falando da questão do fura-fila, dessa alteração da lei da transparência, e só de nós aprovarmos aqui, já dará um senso de responsabilidade aos prefeitos e secretários que administram a distribuição dessas vacinas. Então, estamos trabalhando, peço aos membros das comissões CCJ, na Comissão de Finanças, onde vai tramitar esse PL em caráter de urgência, que olhem com carinho. E eu tenho certeza que será a nossa, nós, o Parlamento catarinense, será um tijolinho nessa construção, e é mais uma etapa que vencemos. Como bem disse o deputado Sareta, nós temos outros desafios para superarmos, mas juntos, vamos deixar mais essa parcela de cooperação com a sociedade catarinense. Meu amigo, deputado Lima. Senhor presidente, como vice-líder do PSL, o ex-líder do PSL, eu peço que o senhor acrescente três minutos ao tempo do deputado Felipe Estevam ali, por gentileza, se pudesse fazer essa gentileza para a gente, até porque se estenderam na parte que foi feita. Bom, presidente, eu vou prosseguir aqui. Muito obrigado, Lima, pela petição. Mas eu vou tentar ser o mais sucinto para ficar aqui dentro do tempo. Eu quero dividir essa segunda etapa. Subiram 27% os casos de agressão contra a criança. Eu vinha no meu coração pedindo que Deus cumprisse os seus propósitos na minha vida aqui, na minha passagem por aqui. A gente é ser humano falho, mas todo mundo quer participar de algo nobre. E eu fiquei muito feliz quando a casa aqui na distribuição das comissões me colocou na comissão na defesa da criança, do adolescente e na defesa do idoso. E foi uma semana onde Deus vinha trabalhando no meu coração. Nós soubemos de alguém numa casa clandestina que foi jogado. Ele era um professor, tinha o seu salário de seis, sete mil. A família surrupiava o salário e jogou ele numa casa clandestina ali em Tubarão. E ele está sofrendo de uma doença degenerativa. Isso nos entristeceu muito. Na pandemia, os casos de agressão física, psicológica, os casos de estupros. No ano passado, de janeiro até março, foram 927 casos em Santa Catarina. Ou seja, um curto período de tempo, estupro. Quando eu fui na Casa Lar, deputado Berlanda, tinha bebês que foram ali violentados. E a crise vem aumentando isso. A irritabilidade, as pessoas enclausuradas. Então, eu faço esse apelo. Nós aqui não vamos medir esforço para que a casa também tenha esse apelo. Claro que nós temos comprometimento, estamos num momento de combate à corona. Mas rodar todos os peões ao mesmo tempo e não esquecer das nossas crianças. Eu vou ter uma reunião com a ministra Damares agora, que é experta nesta luta. E a gente quer voltar mais instruído. E aqui na casa, nas comissões, fazer o nosso melhor na defesa da criança, do adolescente. Tem um policial que trabalha comigo, desde que eu fiz aquele PL da tornozeleira. A gente recebeu umas ameaças. E a casa, se pôr no bisou, eles falaram, Felipe, na minha última ocorrência, denunciaram que tinha uma menina gritando numa casa. Tinha um grito numa casa e a gente foi. Ele não sabia que era uma menina, mas tinha gritos numa casa. Nós fomos numa incursão e quando os proprietários se aprecataram, nós já estávamos ali. E eu ouvi os gritos. Eu entrei. Tinha uma menina de 17, 18, 17 anos. E a menina tinha, ela é uma menina especial. Ela estava trancada num quarto, Felipe, jogada num chão, num colchão apodrecido, entre fezes e urina, nua, uma situação deplorável, o corpo era coberto de escaras. Ele disse que a vontade era segurar o pai. O pai disse, não, ela é uma menina agressiva. A gente tem que trancar ela ali no quarto. São inúmeros casos como esse. Depois eu fui me aprofundando de violência contra a criança, contra o adolescente. Então, nesse momento de pandemia, num momento caótico que a gente vive, de uma crise econômica, de uma crise política, de uma crise aguda, agônica, uma crise na economia catarinense, a nível mundial, uma crise muito forte, que a gente tenha essa sensibilidade, que o nosso coração continue pulsando na batida do amor e que a gente cuide das nossas crianças, cuide dos nossos adolescentes e idosos e não deixe o amor se esfriar. É uma virtude que nós temos e não podemos perder. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Próximo, escrito, sargento Lima, por 10 minutos, sargento. Grande deputado. Muito bom dia a todos, senhor presidente. Eu quero iniciar minha fala no dia de hoje, deixando bem claro que nós devemos enterrar esse termo negacionista. Eu não me considero um negacionista, eu me considero uma pessoa racional. E a racionalidade é aquilo que nos separa da condição animalesca, ou seja, a única coisa que nos separa da condição de bicho, de animal, é o fato que a gente consegue racionalizar as ações que acontecem em nosso entorno. E isso está faltando para muitas pessoas, essa condição racional. Nessa segunda-feira, 80 entidades se manifestaram, 80 entidades, senhor presidente. E eu vou trazer esse assunto todos os dias na tribuna. Porque nós falhamos ano passado quando nós não trouxemos todos os dias à tribuna esse assunto lockdown como ele deveria ter sido abortado. por medo da reação das pessoas em casa, que preferem o obscurantismo, que preferem o xamanismo, que preferem o achismo do que dar ouvidos à ciência. Aquilo que a ciência nos diz. Então, daqui para frente, nós vamos trazer todos os dias aqui. Hoje, dia 4 de março, nos arremete hoje ao 4 de março do ano passado, quando começaram as primeiras providências relativas ao controle do Covid-19. Feito a manifestação dessas 80 entidades, também foram ouvidos ali, vou repetir de novo, para que fique claro para a população, de onde que vem. Pararampana, Casa da Agronômica, Ministério Público de Santa Catarina, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Contas, Tribunal de Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública da União, assinaram um documento pedindo uma paralisação das atividades não essenciais pelos 14 dias. O documento trouxe desconforto ao centro administrativo. O que causa desconforto, gente, é um sapato apertado, é uma cueca apertada. Isso é o que causa desconforto no sujeito. Aí eu fiquei desconfortável com essa situação. Essa é a resposta que nós temos do líder maior do Estado. Se sentiu desconfortável. Aí veio a resposta que o cidadão estava esperando. Por que eu digo que hoje é dia 4? Porque, como eu disse, dia 6 e 7 é o fim de semana de pagamento. Agora, os comerciantes estão esperando para ficar com as portas abertas e lucrar. Veio aqui nessa tribuna e falou, nós tivemos uma situação superavitária no mês de janeiro. 19% comparado com o ano passado. Foi por quê? Foi por alguma atitude de algum ente espiritual? Foi por que muitos e muitos empresários lutaram dia e outurnamente, muitos e muitos comerciantes lutaram dia e outurnamente para que a gente chegasse nessa situação contra todos os esforços do governo. Contra todos os esforços que tomaram. E esse mesmo governo tomou diversas atitudes. Eu venho acompanhando atitude por atitude para tentar descobrir quais são as atitudes eficientes que ele está tomando. Tomou uma atitude maravilhosa. Trocou o secretário da Agricultura. Isso deu uma guinada no combate ao Covid-19. Trocou o secretário da Educação. Mais um plano extraordinário. Trocou o chefe da Casa Civil. Ótimo! Só nós não estamos todos mortos agora por causa dessas atitudes tomadas. Foi a São Francisco do Sul sem nenhuma indicação de uma empresa interessada a falar que vai privatizar o porto. Levou o caos para uma cidade. E nós estamos chegando aqui na sexta-feira agora. E os empresários e essas 80 instituições que se manifestaram contra o fechamento, se afastando, como eu disse, do obscurantismo, se afastando do achismo. Estão esperando para abrir suas portas, para fazer rodar a folha de pagamento dos funcionários dele na próxima semana. E trocar secretário. Pelo amor de Deus, teve seis meses, ninguém chegou aqui e falou, governador, abra 100 leitos, abra 150, abra 3 miseráveis leitos em cada hospital no Estado. Se tivesse tomado essa atitude, deputado Felipe Estevam, de junho do ano passado até agora, nós já estaríamos com 60 leitos abertos. Só isso. Não precisava fazer 100. E as medidas? Fecha. É a medida mais cara, que nós não temos recursos. Se fosse essa justificativa, 4 bilhões em caixa. O que faltou foi planejamento. O que faltou foi seriedade. O que faltou era não estar preocupado e se agarrar com as unhas do governo, como pião de rodeio. E governador, perde a chance de ter bons parceiros. Naquele caso do impeachment aqui dentro, aqui, sobre a equiparação da verba de equivalência aos procuradores da PGE. Se o senhor tivesse dito, não pago, o senhor ia ter um deputado aqui que ia lutar que nem um leão. Não ia ter líder de governo que me ganhasse aqui. Eu ia pegar deputado pela gravata. Eu ia dar mortal aqui no meio, aqui. Ah, eu tive de pagar porque senão também vou sofrer o impeachment. Nada! Que sofresse! Que caísse é tirano! E ia ter aqui pessoas aqui, eu tenho certeza, deputado Jesse Lopes, que essa nós iríamos defender aqui até a última gota de sangue aqui dentro. Tome as escolhas certas. Mostra que é o senhor quem manda em Santa Catarina. Essa certeza, os catarinenses têm que ter, que não é qualquer, agora veio mais um grupo novo e disse, faça assim, faço. Meu Deus, governador, tu vai explodir agora, faça dessa forma. Os filhos, quando vê o pai chegando em casa, ele tem que ter essa sensação, pô, meu Deus, chegou meu pai, eu estou salvo. É, os catarinenses têm que olhar para o governo do Estado e falar, meu Deus, está lá o nosso governador, vai fazer alguma coisa? E vem aqui de novo, essa conversa mole, ninguém fala a verdade, reconheces a verdade, ela vos libertará. O Supremo Tribunal liberou, ele disse, podem fazer o que bem entenderam, governadores e prefeitos. O que foi feito? Foram lá aquecer, foram lá aquecer o mercado, o mercado mais agressivo que existe, o mercado mais poderoso que existe, que é o farmacêutico. Se todo mundo quer comprar, o preço vai subir e tem que chegar aqui e falar que essa vacina, por que atrasou a compra da vacina? Porque num contrato tem que ter assim, olha, você tem que depositar milhões antes para servir como garantia, caso dê uma merda com essa vacina e as pessoas morram, eu não posso ser responsabilizado por ela. Alguém fala isso? Um contrato que fala assim, por 10 anos eu não posso ser processado se isso aqui não funcionar. Não é que vai fazer mal, se simplesmente não funcionar, não pode. E o que todo mundo fez? Foi prefeito, foi governador, o STF devia ter liberado para o vereador também, cada um ir com dinheiro no bolso e ir lá comprar a vacina para você. Nós temos um líder maior lá em Brasília, nós temos um líder maior aqui em Florianópolis, para que a gente votou? Bolsonaro, naquela condição aí, estava... Para a mãe Joana mandar no Estado? Um contrato dizendo assim, olha, a gente vai vender... Para cada um mandar no Estado? A gente não se responsabiliza. Aí o Bolsonaro... Esse fim de semana agora, eu quero que todos tenham muita, prestem muita atenção no que eu vou dizer. Pessoas vão fechar a porta e vão parar de trabalhar. Alguns vão, porque já vão decretar falência. Uma parte, deputado. Já passo para o senhor. Vão decretar falência. E outra parte, vai trabalhar na irregularidade, porque o comerciante já está de saco cheio, de não saber quem manda no Estado. E uma resposta dessa, está aqui a resposta da reunião, além do desconforto. O governo executivo defende a tese de esperar e monitorar. O senhor com a conta do funcionário do senhor para rodar a semana que vem. E a resposta? Nós vamos esperar e monitorar. Cristo Redentor. Essa desculpa vai ser utilizada até quando? Até 2022? Deputado Jesse Lopes, o senhor tinha pedido uma parte. Aí é que está uma coisa muito interessante, que você passou num ponto importantíssimo. Tem que mostrar quem é que manda. Mas, infelizmente, ele não manda mais nada. Ele não manda mais nada. O que acontece? Eu fiz uma publicação em que eu falei exatamente o que está acontecendo. O que a regra, a tabela que determina o grau de periculosidade com relação à infecção é uma fraude. Porque ela está relacionada à quantidade de UTIs disponível com a quantidade de pessoas infectadas. O que acontece? Começa a diminuir a quantidade, porque ela oscila, ela levanta. Começa a diminuir a quantidade de infectados. Aí o governo fala assim, ah, não estou utilizando aquelas UTIs, vamos desativar. Aí, de repente, dá um pico. Aí, até ele botar em dia de novo as UTIs, acontece aí, é lockdown. Mais um minuto, deputado. Aí acontece isso, lockdown, tem que parar todo mundo, as pessoas têm que parar de trabalhar. Por quê? Porque o governo não quis ficar mantendo as UTIs. É, oscila. Hora está alta, hora está baixa. Isso é assim que está acontecendo. Então, as UTIs têm que estar aqui. Aí, o que acontece? Aquelas pessoas que precisam estar em um nível ali de grau alto para poder abrir o seu comércio, nunca vai conseguir, porque vai estar sempre lá no risco máximo. Porque você desce a quantidade de infectados e você desce a UTI, fica sempre assim, sempre fica em um grau de risco alto. Você nunca consegue baixar o nível, porque as UTIs nunca estão muito acima da quantidade de infectados. E as pessoas não conseguem voltar a trabalhar, em específico, as pessoas dos eventos pagos. Então, assim, eles estão ferrados. E é como você falou, vai ter gente quebrando mais ainda e de novo. Para a conclusão, está aqui a resposta para quem vai buscar agora o salário na semana que vem e o teu pagador não vai conseguir rodar a folha. Diga que você se sentiu desconfortável. Mais um minuto para concluir, deputado. Quando eu chegar em casa e minha família perguntar, pai, cadê a comida? Tu fala assim, filhos, desculpa, mas eu estou me sentindo desconfortável com essa situação, mas não tem. Por gentileza, deputado Berlanda. Não, lhe concedi mais um minuto. O senhor não pediu uma parte? Não, não. Mais um minuto, deputado. Essa é a resposta que o senhor tem que dar para a tua família. Fala, me senti desconfortável. Para finalizar, vamos olhar aqui a situação do transporte público urbano. Gente, se você mandasse a conta matemática para uma criança de oito anos, ela consegue fazer. Eu tenho 40 passageiros. Eu preciso de quantos ônibus para colocar quatro passageiros dentro de cada um? Dez. E cada vez que eu for diminuindo a quantidade de pessoas dentro, com a quantidade de ônibus, vai aumentando a quantidade de passageiros. Eu de verdade estou pensando se é uma criança de oito anos que está orientando essas atitudes do governo. Às vezes me dá essa impressão. Oitenta entidades, e o senhor faz parte de uma delas, deputado Berlanda. E várias... Trinta segundos para concluir, deputado. Concluído, senhor presidente. Próximo inscrito, deputado Ricardo Alvo, por dez minutos, deputado. Obrigado, sargento Lima. Senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses de todas as regiões da nossa bela e Santa Catarina. Estive no início da semana, no sul do estado, como é belo, como é desenvolvido o sul de Santa Catarina. Fui a Maracajá, Pedras Grandes e Armazém, num roteiro de não só visita, mas de entrega de emendas parlamentares. Em Maracajá, fui recepcionado pelo prefeito Brambila, pelo vice-volnei, pela Edilane. Deixamos recursos naquele município que serão empregados na saúde básica da população. Em Pedras Grandes, fui recepcionado pelo prefeito Agnaldo, em Armazém, pelo prefeito Luiz, onde também levamos recursos para atender as necessidades da população. Nessa entrega, nesses municípios, foram mais de 400 mil reais e, ao todo, mais de um milhão de emendas impositivas para os municípios do sul de Santa Catarina. Essa é a nossa pegada política, fortalecer os municípios. Sabe por quê? Catarinense. Porque você vive em cada um desses municípios de Santa Catarina, em cada um dos 295 municípios catarinenses, de norte a sul e de leste a oeste. Essa é a nossa pegada. E eu já tive a experiência de ser vereador no meu município de origem, Blumenau. Sei bem que, quando a necessidade do cidadão bate, ele vai na Câmara de Vereadores, ele vai na Prefeitura e é lá que nós temos que encaminhar os recursos. É lá que Santa Catarina acontece. Como se fala, menos Brasília e mais Brasil. Aqui também a gente tem que falar, menos capital e mais interior do estado de Santa Catarina e mais municípios catarinenses. A gente tem que parar de olhar um pouquinho para a capital, senhores deputados, e olhar um pouco mais para o interior de Santa Catarina, que é lá que as pessoas vivem. Falando em municípios, todos os segmentos saíram muito prejudicados em razão da pandemia e em razão do afastamento, do distanciamento, do lockdown, que foi decretado desde março do ano passado. Há praticamente um ano. Mas tem, deputado Zé Milton, um segmento em específico que vem sofrendo muito, que é o segmento de eventos. Quando se fala em eventos, eu vou clarear a mente aqui das pessoas. Congresso, feiras de negócios, shows, festas, eventos esportivos e culturais, espetáculos em geral, salões de bailes, empresas de sonorização, empresas promotoras de evento, todos os funcionários freelance que vivem do segmento de eventos estão prejudicados há quase um ano sem poderem trabalhar. As pessoas não têm noção, senhores deputados, de como isso movimenta a receita de Santa Catarina. Segundo o levantamento do SEBRAE, no Brasil, o setor é responsável por 209 bilhões em faturamentos, 2 milhões de empregos diretos e indiretos, 48 bilhões de reais em impostos. Tudo parado há quase um ano sem poder trabalhar e, pelo jeito, vão continuar ainda um bom tempo. E ainda o pessoal vem falar em lockdown, em estender lockdown, em estender restrição econômica, em fechar comércio, em fechar empresa, em prejudicar atividade que leva o pão de cada dia na mesa de cada um dos cidadãos catarinenses. O mínimo, o mínimo que Santa Catarina pode fazer, o mínimo, é o Badesc abrir uma linha de crédito a juros zero e com longo prazo de pagamento, com longo prazo de carência para o segmento de evento. E é essa indicação que a gente está fazendo, é essa cobrança que nós vamos fazer do Badesc, que é o Banco de Fomento de Santa Catarina e do Governo do Estado. Se eles não podem, agora, nesse momento crítico, retomar as atividades que já estão paradas há um ano, que se dê uma linha de crédito a juros zero para esses profissionais que trabalham no segmento de eventos, as empresas vão quebrar para além do que já quebraram. Os empregos estão sendo cada vez mais perdidos. As pessoas não estão conseguindo levar o pão de cada dia para o seu filho, para a sua família. É disso que nós estamos falando. Quando se pede aqui para o Badesc, para o Governo do Estado, abrir uma linha de crédito, é para que esses empregos e essas empresas permaneçam vivas, para que elas possam retomar vivas no momento adequado, sem comprometer a saúde dos catarinenses. Mas elas precisam se manter vivas e precisam de crédito para isso. E é isso que nós vamos cobrar do Badesc. Presidente Eduardo, Governador Moisés, olhem para essa linha de crédito, para o segmento de eventos em Santa Catarina. Uma parte, deputado. Concedo a parte, deputado Gessé. Muito interessante, muito importante quando você fala nessa questão de crédito. Eu sempre digo, se o Estado, ele quer que a pessoa deixe de trabalhar, deixe de produzir, então tem que subsidiar. Porque não adianta falar para ele não trabalhar e no outro dia chegar a conta de luz, chegar a conta de água, IPTU, chegar a todas essas contas e eles não tem onde pagar. E o Governo, ó, tocando no lido de quem quer apenas trabalhar. Deixa a pessoa trabalhar e se ele depende de uma loja, vai na loja quem quer. Quem está com medo, fique em casa. Ninguém está te obrigando a ir na loja da pessoa que quer trabalhar. Mas deixe abrir a loja quem quer trabalhar, que está ciente dos cuidados que tem que ter e de todos os riscos. Mas o Estado não pode impedir a pessoa de trabalhar se não subsidiar. Se não tem dinheiro, não pode fazer lockdown. Parabéns, deputado. Obrigado, deputado Gessé. É exatamente isso que nós estamos cobrando. E conto com Vossa Excelência para auxiliar nesse sentido. O Estado de Santa Catarina tem que ajudar o setor de eventos. A Assembleia Legislativa é uma empresa após a outra quebrando. Inúmeros empregos indo ladeira abaixo. Inúmeras famílias sem ter como se manter. Se o Estado proíbe o segmento de trabalhar, subsidia, através do Badesc, uma linha de crédito a juros zero e com longo prazo de pagamento. Para que essas empresas, esses empregos, essas famílias, essa economia, essa parte de Santa Catarina, permaneça viva, podendo sobreviver e podendo voltar a trabalhar no momento adequado. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Alba. Passaremos o horário destinado aos partidos políticos. Primeiro escrito, bloco PSD, PSC. Kennedy Nunes, alguém fará o uso da palavra? Não havendo ninguém escrito PT por seis minutos. Também ninguém fará o uso da palavra. Bloco MDB, Partido Novo, por 15 minutos. Ninguém inscrito também. Passaremos ao bloco do PDT, PSDB, Republicanos, por sete minutos e trinta segundos. Também não havendo ninguém inscrito, bloco PP, PSB, sete minutos. Também não havendo ninguém inscrito, essa presidência suspende a sessão. Não há ordem do dia, presidente. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. Pois não, deputado. Eu estou inscrito para usar o tempo do PL, PL, PSD, senhor presidente. PL, PSD, PSD. Desculpa, deputado. PSL, PL, por 15 minutos. Por gentileza, deputado. Deputado Berlândia. Oi? Só uma questão de ordem. Passou o MDB. É o Fernando, deputado Fernando. Ok. Passou o MDB. Se o senhor pudesse ceder do tempo do MDB, cinco minutos. Tá. Pela ordem, primeiro o deputado Ivan Nath. Ok? Perfeito. Dá sequência. Bom dia. Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu queria fazer apenas o registro da presença do ministro Eduardo Fazuello amanhã em Chapecó. Uma conquista do senador Jorginho Mel. Todos sabemos da situação que vive o Brasil todo no combate ao Covid. Minas Gerais, uma situação muito difícil. O estado do Paraná. O estado da Bahia também, uma situação muito complicada. E o ministro Fazuello vem à Santa Catarina nesse momento difícil para ouvir o prefeito Chapecó, para ouvir os prefeitos da região e para conversar com a sociedade sobre a necessidade da remessa imediata de maior número de vacinas para Santa Catarina. Essa é uma grande conquista do senador Jorginho Melo, ele que intermediou essa vinda. Ele também intermedia, no próximo dia 3 de março, a chegada do ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, para assinar ordens de serviço na BR-101, repasses financeiros para a BR-470, e para a rodovia 163. Então, nós entendemos que é importante a presença do ministro Fazuello em Chapecó. O partido, o Partido Liberal, se sente feliz de ter participado dessa chamada e de ter sido atendido pelo ministro Fazuello para estar em Chapecó. A importância de nós termos os senadores, não só o senador Jorginho Melo, mas o senador Espiridão Amin, o senador Dário Berger, trabalhando em defesa de Santa Catarina, cada um na sua pauta. O senador Dário Berger, por exemplo, assume uma função importante agora na presidência da Comissão de Infraestrutura, e infraestrutura, a gente sabe, é o maior problema de Santa Catarina. Então, ter o senador Dário Berger na presidência da Comissão de Infraestrutura do Senado é uma grande conquista. Tem o senador Jorginho Melo na proximidade com o presidente Bolsonaro, trazendo para cá o ministro Fazuello, mostra a sua importância junto ao executivo. E o senador Espiridão Amin, guerreiro de Santa Catarina, um cara que conhece cada esquina desse Estado, cada uma das dificuldades desse Estado, o Espiridão Amin também tem contribuído muito para levar a importância de Santa Catarina no Senado Nacional. Então, o Partido Liberal faz esse registro no tempo do partido para registrar a importância da participação do senador Jorginho Melo na vinda do ministro Fazuello para Chapecó, para conversar com Santa Catarina, e também trata esse ato como um ato extremamente decisivo para o combate ao Covid. Não só para o combate ao Covid, mas para a compra de vacinas, para fazer um planejamento estratégico do combate à pandemia, e também, sendo ministro, levar para o presidente Bolsonaro os nossos desafios, aquilo que o Estado de Santa Catarina entende. Quando um ministro vem a Santa Catarina, ouve todas as pessoas, e ao ouvir essas pessoas, leva esses recados ao presidente da República. E não é só sobre saúde que fala o ministro Fazuello, não é só sobre infraestrutura que fala o ministro Tarcísio. Eles falam sobre aquilo que eles ouvem no Estado, e aqui eles vão ouvir muita coisa boa e muita coisa tem que ser feita. O nosso descontentamento com o lockdown, o nosso reclame com relação ao número de minutos de vacinas, a nossa alegria de ter recebido tantos recursos do governo federal, que o governo federal não nos deixou na mão. O governo federal ajudou Santa Catarina, o governo federal mandou para cá 2,2 bilhões para o combate ao Covid, trabalho do ministro Fazuello, da Frente Parlamentar Catarinense, dos deputados federais, dos senadores da República, enfim. Então, amanhã é um momento muito importante para Santa Catarina. Gostaria que o oeste catarinense valorizasse muito a presença do ministro Fazuello em Chapecó e é uma grande conquista do senador Jorginho Melo e um belo trabalho dos senadores de Santa Catarina em defesa do nosso Estado. Então, faça esse registro e deixe o tempo aí à disposição dos colegas do meu bloco, senhor presidente. Obrigado, deputado. Deputado Filipe, por gentileza, deputado Fernando. Nosso deputado Fernando, por 10 minutos, Fernando. Ok, senhor presidente, muito obrigado. Senhores deputados, rapidamente, utilizando o tempo do nosso bloco, apenas deixando claro uma grande preocupação. Acho que o que está acontecendo comigo está acontecendo com todos os parlamentares, recebendo mensagens pelo WhatsApp direto com famílias, sogros, sogra, pai, mãe, sofrendo nesse momento difícil, sem leito de UTI. As pessoas acabam nos marcando em rede social, nos mandando WhatsApp. E realmente nós nos sentimos impotentes. Momento muito difícil que a gente se sente impotente por ser parlamentar e não conseguir resolver o problema daquela família. No começo da pandemia, quando fechou tudo lá em 18 de março, as pessoas que tinham contato com o vírus, as pessoas que eram contaminadas pelo vírus, eram pessoas que a gente não sabia quem eram, pessoas distantes. Daqui a pouco começou a ficar com pessoas mais próximas. meses depois, dentro da nossa casa. Em alguns casos, é pai, mãe, esposa, filho, filha e assim por diante. Então, cada vez está mais próximo das pessoas esse vírus. Gostaria de fazer um apelo, e não sei se isso, politicamente, pode até me prejudicar falando isso, mas já deu pra bola, gente. Pelo amor de Deus, já deu pra bola esse negócio de ficar com briga ideológica por causa desse negócio do coronavírus. Deu, ninguém mais aguenta, porque se fizer isso, é lockdown, é a esquerda que defende. Se fizer isso, abre tudo, é a direita que defende. Pelo amor de Deus, deu, deu. Nós estamos numa crise, uma crise sanitária mundial. Quem tem a resposta? Quem tem a resposta pra tudo? Teve algum país no mundo que tem a resposta, que está resolvido? Nenhum. O único país que teve resposta ficou 76 dias em lockdown. Pensa fazer isso no Brasil, impossível, quebra todo mundo e morre todo mundo, porque lá conseguiam subsidiar. Agora, aqui não tem jeito. O lockdown não tem jeito porque vai matar os comércios e os CNPJs. Concordo. Mas também da forma que está, gente, está terrível. Cada vez vai ficar mais próximo. Senhores parlamentares, cada vez vai ficar mais próximo, dentro da casa de cada um de nós. Dentro do vizinho, do amigo, do parente. Então, realmente, agora deu. Vamos parar de brigar, pelo amor de Deus. Não dá para os nossos líderes, tanto líderes nacionais, líderes estaduais, começarem a ficar nessa guerrinha que existe desde o ano passado. Faz um ano que estão numa guerrinha. Se esse defender isso, o outro faz o contrário. Se esse falar isso, o outro faz o contrário. É o tempo todo isso. O que nós temos que fazer agora, a Assembleia destinou 20 milhões ao governo do Estado. O que nós todos temos que fazer é que esses 20 milhões sejam aplicados na compra de vacinas. É a única esperança que a gente tem. Ou alguém tem alguma esperança que vai resolver o problema sem a vacina? Ninguém tem. Eu não tenho esperança que algo vai se resolver sem a vacina. Tive essa esperança em agosto, setembro do ano passado. É que lindo. Agora baixou a curva, o negócio está resolvido. O negócio fez assim e subiu de novo. No mundo, aconteceu. Quase 2 mil mortes ontem no Brasil. Então, está muito difícil. Temos que salvar os CNPJs. Sou contra o lockdown. Mas precisamos da conscientização da população. E os nossos líderes, desde o nosso líder nacional, os nossos líderes estaduais, falarem a mesma língua. Que a Assembleia Legislativa destinou 20 milhões, que o governo do Estado comprem vacinas. Que possam unir realmente forças. Porque esse negócio, não usa máscara, álcool gel não serve para nada. Aí, o que acontece? Uma grande parte da população segue uma linha. O outro lado fala o contrário. Segue outra linha. Nós vamos ficar mais um ano, dois anos, três anos brigando em parlamento, em tribuna e não resolvendo nada. Que essas pessoas se conscientizem. Está cada vez mais perto da casa da gente. O vírus está matando. Está matando. Não tem mais leito de UTI. Então, lá. Vamos abrir mais 10 leitos. Tem 50 na fila. Vamos abrir mais 50. Vira 100. Não tem jeito. Pelo amor de Deus. E ninguém tem a resposta. A gente só fica brigando, batendo boca. Ah, porque o Bolsonaro falou isso, o governador de Minas falou isso, o governador de São Paulo isso, o governador de Santa Catarina é isso. E a gente fica brigando. Pois não? Fernando, quando puder me dá uma partezinha. Deputado, só tem a sua vontade. Eu também, deputado Fernando. Deputado Sopelsa. Senhoras e senhores deputados, senhoras deputadas, Fernando, parabéns pelo teu discernimento das palavras que você está trazendo. Eu ouvia o pronunciamento do deputado Sargento Lima, que tenho uma admiração muito grande por ele, conheço o deputado Sargento, um homem de posição, mas é exatamente, deputado Fernando, isso que você levantou. O que nós precisamos fazer para diminuir a contaminação das pessoas? Não adianta arrumar 50 leitos hoje, amanhã nós precisamos de 100. Depois da manhã nós precisamos de 150. Então, o que nós precisamos deixar claro, alguma coisa precisa fazer, e aí nós temos que obedecer a ciência. Nós precisamos fazer alguma coisa para diminuir a quantidade de pessoas contaminadas, para que os hospitais possam atender, que se tenha estrutura para atender. Foi aumentado muito o trabalho que foi feito, pode não ter sido 100% o melhor trabalho, mas foi feito muita coisa para estruturar os hospitais. Mas a quantia de pessoas doentes é muito mais. Nós temos que achar a forma, e a forma é aquela que a ciência nos manda fazer. Vamos tentar nos conscientizar de nós não fazermos aglomerações, de nós não temos pessoa na loja que não precisa estar na loja, de nós não temos pessoas na rua que não precisam estar na rua. E aí, quem pode fazer isso é quem tem um poder maior, é dar essa segurança e essa determinação para que as pessoas possam ser orientadas. Eu quero dizer aqui, olha, morto não compra nada, morto não precisa de emprego. E do jeito que o país está perdendo gente, nós vamos ser o país que vai ter o maior número de mortes pelo coronavírus. Precisa a vacina, está se demorando para comprar a vacina, não importa de onde que a vacina vem. Se a vacina for autorizada pela Anvisa, que venha da China, que venha da Rússia, que venha da Itália, que venha dos Estados Unidos, aquilo que tiver disponível, vão permitir que entre no nosso país. houve controle da vacina, houve aprovação da vacina, vamos autorizar que ela venha. Nós demoramos muito para fazer contratos com as empresas, com as farmácias que fabricam a vacina para o Brasil começar a comprar. Então, viu, Fernando, parabéns pela tua posição. Deputado Ada de Luca. Oi, deputado. Tem que ligar o áudio, por gentileza. Desculpe. Quero parabenizar o deputado Fernando, né, por ter essa iniciativa que todos os deputados deviam ter... Na minha ótica, entende? Essa politização que já tem um ano, chega. Chega. O doente que está na UTI não quer saber o partido que lhe salvou. Ele quer saber que ele não morreu. Tá? Então, Fernando, parabéns mesmo. Eu acho que todos. Também parabéns ao deputado Sopelsa, né, que endossou essa tese que eu já tenho. E alguns deputados que eu me lembro já falaram. Essa politização é que está sendo até o atraso da vacina. E a politização não é só aqui em Santa Catarina. Ela começa lá no chefe maior. Lá no chefe maior. Entende? Porque se é daqui é comunista, se é dali é esquerdista, se é daqui é direita, se é daqui é nazista, enfim. Ela começa lá em cima. Isso é inaceitável. Inevitável. A morte está batendo a porta de todos. Basta raciocinar. Basta se conscientizar disso. Para tomar pé de que somos todos irmãos, todos filhos de Deus. E que nós queremos, sim. Vacina já. Imediatamente. Dinheiro tem. Libere, inclusive, os prefeitos para comprar vacina. Palhaçada é essa. Que poderiam é esse? Ou poderiam do quê? Não da saúde, não. Eu sou pela ciência, vacina já. E, Fernando, muito bem. Tu teres levantado com veemência. Porque não basta falar. Tem que ter veemência na fala. E sua veemência, a do Sopelsa também. E de alguns deputados que, no decorrer deste ano que passou, nesse começo de ano, também fizeram alguns depoimentos sobre essa famigerada politização. Isso é próprio dos pequenos. Não é de política grande. Não é de política que tenha consciência das coisas. Então, por favor, colegas, vamos todos falar uma só voz. Vacina já. Obrigado, Fernando. Fernando, só pegando o ganchinho, a finalização do tempo do partido. Apenas dizendo que o objetivo de todas as pessoas, seja do bolsonarista, do lulista, do dilmista, seja de quem for, o objetivo de todos é o mesmo, gente. É salvar vidas e economia. Eu não sei se alguém, em sã consciência, é contra isso. Nós queremos, todos queremos a mesma coisa. Salvar a vida e salvar a economia. Votei duas vezes, no primeiro turno, no segundo turno, no Bolsonaro. Ah, se arrepende, de forma alguma. Quero ver o meu país crescendo. Só que também acho que tem que tomar decisões e que a população consiga refletir que estão morrendo pessoas nos leitos de UTI. O Covid não é fake news, gente. O Covid não é mentira, não é brincadeira. O Covid não é tirar a máscara e não usar álcool gel. O Covid virou... Porque agora as pessoas começam a discutir, né? É, porque é mentira. Isso não é verdade. Esse não morreu de Covid. O que está acontecendo é que não tem leito para Covid, para não Covid, para câncer, para a pessoa que está com problema cardíaco. Não tem leito para nada. É isso que a gente tem que entender. Então, sou contra o lockdown, deixo bem claro. Seria a favor, eu acho que todas as pessoas, se conseguissem, o que o Gessé falou anteriormente, subsidiar, né? Se os governos conseguissem subsidiar as pessoas em casa sem pagar impostos e recebendo em dia. Coisa que o Brasil nunca vai conseguir fazer, até então não consegue fazer. Então, sou contra o lockdown. Mas que a gente possa refletir e acreditar que realmente essa doença existe, essa doença está matando, duas mil pessoas ontem. Ah, mas esse aqui foi atestado Covid e não é Covid. Beleza, um percentual de 5%, 10%? Morreu 1.500 ontem. É muita gente morrendo. É muita gente morrendo. E cada vez está mais próximo. Só deixo o alerta. Cada vez está mais próximo. Já vi pessoas falando lá atrás que isso era mentira, que isso não prestava. E dias depois tinham um familiar com um tubo na boca. Então, gente, vamos se ligar. Nós temos que batalhar agora, esses 20 milhões que foram devolvidos, que comprem 400, 500 mil doses de vacina, que o plano estadual de vacinação, para quê? Para que? Para ver o seguinte. Ontem até usei um exemplo. Se a gente pega uma pizza e nós estamos em quatro pessoas para comê-la, chega a pizza na mesa, vamos dividir entre os quatro, depois a gente pede a segunda e come o restante. Hoje não, o plano estadual de vacinação está o seguinte. Primeiro, dois comem a pizza, os outros ficam olhando, aí espera a vida próxima. O que está acontecendo? Está chegando 20 mil doses de vacina, estão aplicando em 10 mil, esperando a segunda dose, e os 10 mil guardar. Aplica tudo de uma vez e compra mais e depois a segunda dose aplica quando vier. Porque do jeito que está, gente, a gente tem que ter agilidade, serenidade nos processos. É isso que a gente mais precisa nesse momento. E conscientização. A esquerda, a direita, o centro, todo mundo se unir pela mesma causa. Pelo amor de Deus. Depois que se matem politicamente, depois cada um pega uma bandeira de uma cor e se estraga em 2022. Mas agora não dá. Agora não dá. Está bom, gente? Obrigado. Obrigado, deputado. Passaremos agora a ordem do dia. Votação. Redação. Votação da redação final. Projeto de lei número 109 de 2020. Autor, deputado, delegado Ulisses Gabriel. altera o nexo 2 da lei número 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõe sobre instituição e datas festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina, para instituir a Semana Estadual do Empreendedorismo Feminino. Em votação, aliás, em discussão, em votação, aprovado. Senhor presidente, por favor, registra meu voto contrário, deputado Arama. Por favor. Obrigado. Por maioria. Por maioria. Aprovado por maioria. Aprovado por maioria. Hein? Aprovado por maioria. Aprovado por unanimidade. Aprovado por maioria. Hein? Por maioria. Por maioria. Desculpa aí. Votação. Votação e redação final do projeto número 109 de 2020. Autor, deputado... Autor, deputado... Aliás, desculpem aí. E faremos agora o pedido de informação. Deputado João Amin. Solicita ao secretário do Estado de Educação informações atualizadas acerca do procedimento licitatório para a construção do prédio de escola indígena do ensino fundamental CACIC-UERAPUC. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação, número 126. Autor, deputado João Amin. Solicitando ao secretário do Estado de Educação informações atualizadas acerca do pedido de informação número 259 de 2020. Em discussão, em votação, aprovado. Deputado João Amin. Pedido de informação solicitando ao secretário do Estado de Segurança Pública informações acerca da disponibilização de um caminhão, autobomba, tanque, resgate para o corpo de bombeiros militares do município de Pozo Redondo. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação, número 128. Deputado João Amin. Solicita ao secretário do Estado da Infraestrutura informações acerca do efetivo do início das obras da recuperação do pavimento rodoviário estadual SC283, trecho Palmitos Mondair. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação, 129. Deputado João Amin. Solicita ao secretário do Estado da Infraestrutura informações acerca do efetivo do início das obras da recuperação do pavimento de rodovia estadual SC283. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação, número 130. Deputado João Amin. Solicita ao secretário do Estado da Infraestrutura informações acerca da licitação para elaboração do projeto de restauração da rodovia SC115, entre os municípios de Xancherê e Cear. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação, 131. Deputado João Amin. Solicita ao secretário do Estado da Casa Civil informações acerca da construção de um parque no Morro dos Conventos, no município de Iararanguá. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação, 132. Deputado Laércio Schuster. Solicita ao secretário do Estado da Educação informações acerca dos equipamentos furtados na escola de educação básica Jonas Rosário Coelho Neves. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação, 134. Deputado João Amin. Solicita ao secretário do Estado da Educação informações acerca da cobertura da quadra para a escola de educação básica Rosélio Cabral, do município de Balmeário Camboriú. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação, 135. Deputado João Amin. Solicita ao secretário do Estado da Infraestrutura informações acerca do processo de visa contratação de projeto de restauração e implantação de ciclovia na rodovia SC-401. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação, 136. Deputado João Amin. Solicita ao secretário do Estado da Infraestrutura informações acerca do processo. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação, 137. Deputado João Amin. Solicita ao secretário do Estado da Casa Civil informações acerca da retificação do edital número 01-2019, Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. Moções. Moções número 106. Deputado João Amin. Manifestando aplauso à empresa ViaCred por ter sido premiada na nona edição do prêmio Gret Palacior. Em discussão, em votação, aprovado. Moção número 107. Deputado João Amin. Manifestando aplauso à promotora de justiça, Jorgelita Tonera Favaretto, pela reeleição para o BN 2020-2022, na diretoria da Associação Catarinense do Ministério Público. Em discussão, em votação, aprovado. Moção número 107. Deputado João Amin. Manifestando aplauso à promotora de justiça, Lucas dos Santos Machado, pela reeleição para o BN 2020-2022, na diretoria da Associação Catarinense do Ministério Público. Em discussão, em votação, aprovado. Moção número 107. Deputado Márcio Machado. Manifestando apelo ao senador Jorginho Melo e à deputada federal Carmen Zanotto, para que não meçam esforços em providências a continuidade da execução da terceira faixa da rodovia BR-282, no Distrito de Índios, em Lares. Em discussão, em votação, aprovado. Moção número 110. Deputada Paulinha. Manifestando apelo ao ministro do Estado da Economia, solicitando o destravamento do processo de licença pendente em tramite na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que atenderá a geração de empregos no município de Major Vieira. Em discussão, em votação, aprovado. Deputada Paulinha. Moção número 111. Manifestando aplausos à Federação das Indústrias de Santa Catarina, pela criação do programa Travessia. Em discussão, em votação, aprovado. Deputado Coronel Mousselin. Moção número 112. Parabenizando o cabo da PM, Douglas Camargo Jordani e o segundo sargento da PM, Evaldo Fopa, pelas ações bem-sucedidas de salvamento de um cidadão prestes a cometer suicídio no município de Tijuca. Em votação, em discussão, em votação, aprovado. Requerimentos. Requerimento 241. Deputado Ivan Nates. Requerendo prioridade na tramitação do projeto de lei número 0014.7 de 2020, da autoria do deputado Ivan Nates. Em discussão, em votação, aprovado. Requerimento número 245. Deputado Laércio Schuster solicita ao presidente da Celeste informações acerca da aprovação dos projetos fotovoltaicos. Em discussão, em votação, aprovado. Essa presidência difere os seguintes requerimentos. Requerimentos 235 a 240 e 242 a 244. Essa presidência comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações 285 a 333. Entraremos em explicações pessoais, mas não tendo nenhum orador escrito. Essa presidência, antes de encerrar a sessão, convoca a outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. Está encerrada a sessão.